A Amazônia, a maior floresta tropical da Terra. Ela é o lar de uma em cada dez de todas as espécies do planeta. Ela pode parecer um vasto paraíso tropical, mas esconde um lado mais cruel. Nesta paisagem, há a mesma quantidade de água quanto de floresta. E todos os anos, estes dois mundos colidem, quando a floresta se enche de água. A Amazônia, a maior floresta. A Amazônia é inimaginavelmente grande. Dentro deste espaço verde, um número enorme de animais luta para sobreviver. A cada manhã, bugios saúdam o dia. Eles estão anunciando seu domínio dessa parte da floresta. Mas seus chamados alertam um assassino perspicaz. A Arpia é a ave de capina mais poderosa do mundo. Capaz de carregar um bugio em suas garras. Suas asas, cuja envergadura é de dois metros e meio, são amplas e curvas. O que a permite fazer manobras através dos dos céis com precisão mortal. As pernas da Arpia podem chegar a ter a espessura de punhos humanos e ela tem as maiores garras entre todas as aves de capina. Ela é capaz de carregar uma presa com quase o mesmo peso que ela. A Arpia é a ave de capina mais poderosa. Mas dessa vez, o objetivo da Arpia era somente um garras. Os camos são para ela levar para o ninho que fica nos galhos das árvores mais altas da floresta. Mas esses camos verdes talvez não sejam utilizados na construção ou embelezamento do ninho. As folhas de muitas das plantas desta floresta contêm substâncias químicas, venenos, para evitar que os animais as comam. E essas folhas podem agir como repelentes contra insetos. A ave talvez esteja usando armas químicas. O verde uniforme da Amazônia esconde muitas diferenças. Há as florestas de terra firme nos solos mais altos e as florestas inundadas, ou várzea, ao longo de uma série de rios e lagos. Muitas das árvores estão engajadas em uma guerra secreta, onde elas usam substâncias químicas para sua proteção. Algo que os bugios gostariam de ter, principalmente contra os insetos. Quando não estão se coçando, os macacos fornecem um serviço às árvores. As cegueiras oferecem frutos nutritivos e macios com sementes pequenas. Quando se alimentam, os bugios jogam fora as sementes e assim as figueiras se multiplicam pela floresta. Na guerra invisível, as árvores lutam para manter suas folhas. Muitas usando venenos para evitar que os animais as comam. Mas ao mesmo tempo, incentivando as criaturas a comerem seus frutos. A maioria dos frutos é altamente nutritiva. E isso ajudou a mudar a vida sexual de um dos moradores daqui. O galo da Serra do Pará. Todas as manhãs, depois de se fartar rapidamente de frutas, os fabulosamente coloridos machos se reúnem em uma área de exibição comunal. Cada macho é dono de um poleiro e de um pequeno pedaço de chão abaixo dele. É por serem abastecidos pelas frutas que os machos conseguem passar a maior parte do dia se exibindo. Eles competem entre si, tentando afastar outros machos de seus poleiros. A chegada de uma fêmea unicolor faz os machos descerem, cada um para sua área individual. Curiosamente, eles agora pararam de emitir sons e mal se movem. Eles esperam, com as penas eriçadas, na esperança de que a fêmea visite sua área exclusiva. Os machos tentam estragar o show um dos outros, adentrando a cena da exibição alheia. A fêmea observa e avalia a qualidade do que os machos têm a oferecer. Eles usam faixas iluminadas pelo sol para salientar seu esplendor. Ela escolheu o macho na margem extrema da área de exibição, onde o acasalamento acontece discretamente. As árvores oferecem frutos comestíveis como uma recompensa aos animais que espalham suas sementes, mas muitas se defendem com um escudo químico para evitar que suas folhas sejam comidas. Existe uma guerra invisível entre as árvores e os comedores de folhas. E o comedor de folha mais importante da Amazônia é este pequeno inseto, a formiga cortadeira. Suas mandíbulas vibram milhares de vezes por segundo à medida que ela corta as folhas. As folhas cortadas não são comidas pelas operárias. Em vez disso, elas as levam de volta para o ninho. A medida que se deslocam, as formigas deixam uma trilha de odor para marcar o caminho. Esta substância química, um feromônio, é muito poderosa. E cada formiga consegue produzir apenas um bilionésimo de uma grama dele. Uma folha pode chegar a 20 vezes o peso da formiga. O equivalente a um ser humano carregando uma carga de uma tonelada. Porém, mais surpreendente ainda, estes mini-hércules chegam a mais de 100 metros de seu ninho. O equivalente humano a uma caminhada de 24 quilômetros. Como se a carga não fosse o suficiente, formigas maiores sobem nas folhas nas costas das carregadoras para protegê-las de moscas parasitas. O ninho subterrâneo é enorme e pode abrigar cerca de 8 milhões de indivíduos. As folhas são levadas para uma câmara especial, onde uma classe diferente de formigas as corta em pedaços menores. O objetivo de toda essa indústria é alimentar um fungo. As formigas são fazendeiras e as menores operárias cuidam dos jardins de fungos. Este é o alimento da colônia. As formigas e os fungos dependem totalmente uns dos outros. Se as formigas trouxerem folhas envenenadas que não sejam adequadas aos fungos para o ninho, algo as avisará e então elas coletarão outras folhas. A rainha é uma gigante no mundo lilliputiano. Ela chega a pesar 1.500 vezes mais do que as formigas jardineiras. Apenas ela produz os ovos que se transformarão nos muitos tipos de operárias. A colônia está sempre ocupada, escavando novas câmaras para cultivar mais fungos. O espólio é levado para fora e excluído. As formigas encontraram um método de lidar com as folhas tóxicas. Outros animais encontraram maneiras diferentes de superar esse desafio. A mãe preguiça tem seu próprio método de encontrar folhas comestíveis. A razão da famosa letargia da preguiça é que folhas têm pouco valor nutricional. Então a preguiça economiza energia com um metabolismo muito, muito lento. A preguiça usa seu apurado olfato para encontrar folhas com poucos agentes venenosos. E o filhote aprende com a mãe. O movimento denuncia a presa ao predador. Mas isso não é problema para a preguiça que descansa e dorme durante a maior parte do dia. A agitação no ninho. O filhote da águia nasceu. A mãe fará a maior parte das tarefas do ninho, abrigando o filhote do feroz sol tropical. O filhote passará cinco meses no ninho, até que chegue a ter o tamanho dos pais. Durante esse tempo, eles trarão galhos como uma forma de controlar os insetos. A mãe vê algo se movendo. Não é a preguiça. É um bugico. Não, é como isso é um dos! PICTO FAÇÃO O macaco será um dos muitos que os pais trarão ao único filhote durante os próximos meses. Apenas as maiores árvores na floresta conseguem suportar o enorme ninho da arpia. E uma das favoritas dessa ave é a castanheira. É um gigante da floresta e seus frutos também são enormes. Eles chegam a pesar 2 quilos e como a árvore chega a 50 metros de altura os frutos têm um longo caminho na queda. Existem até registros de mortes entre humanos atingidos por aquelas castanhas. O fruto é duríssimo e por muito tempo não se soube que animais conseguissem abri-lo. Mas agora sabemos que este roedor a cutia não só come as castanhas como ajuda a produzir novas árvores. Os incisivos afiados da cutia e suas poderosas mantíbulas rasgam o invólucro. mas é preciso muita paciência e vigor antes que o roedor chegue às castanhas. A cutia come algumas e enterra o restante para mais tarde. Para a sorte da castanheira o animal não lembra onde está seu tesouro enterrado. E assim, na cutia a castanheira tem um jardineiro bem pago que até ajuda a plantar suas sementes. As sementes ficam dormentes por mais de um ano antes de germinarem. Existe outro animal que também recorre ao fruto da castanheira. Ele é um tipo de rã venenosa. É possível que essa rã obtenha suas toxinas das formigas e cupins que ela come e por sua vez obtém seu veneno das folhas. A rã concentra o veneno e avisa isso aos outros através de suas cores brilhantes. A fêmea põe os ovos no chão úmido da floresta. O macho toma conta e os mantém limpos. Quando nascem ele lhes dá carona. Os girinos aderem ao muco das costas do pai. O pai carrega os filhotes um a um até a casca vazia da castanha. Ele verifica o lago em miniatura para ver se tem alimento o bastante para seus filhotes. em alguns meses as jovens rãs venenosas sairão da segurança de seu berçário na casca da castanha. A floresta amazônica é um lugar difícil onde viver. não é um paraíso pois está repleto de plantas venenosas e desagradáveis que seus habitantes precisam enfrentar. Os bugios precisam descansar e dormir durante horas enquanto digerem as folhas que comeram. A noite traz novos desafios e uma gama diferente de animais. Criaturas que se escondem durante o dia. E há diferentes frutas para serem encontradas e consumidas. A cuíca se prepara para a noite. Ela é um onívoro uma generalista e usa seu olfato para encontrar alimento no mundo escuro. mas ela precisa competir com morcegos frugívoros. Uma fruta deste tamanho é uma atração irresistível. A cuíca precisa agir rápido se quiser afastar os morcegos famintos. Eles estão concentrados em se alimentar mas precisam ter cuidado com a cuíca. a atração das frutas no solo é tanta que quando a cuíca vai embora os morcegos retornam. Eles estão distraídos com o frenesi da alimentação e não percebem que a cuíca voltou. A Amazônia é um mundo onde muita coisa fica escondida onde as árvores oferecem frutos enquanto defendem suas folhas. O mundo de venenos onde plantas e animais lutam em uma guerra invisível mas tanto para as plantas quanto para os animais há um desafio enorme. O clima A Amazônia é uma floresta tropical. Cerca de 250 centímetros de chuva caem todos os anos e a maior parte na estação das chuvas. As árvores e suas folhas têm um papel crucial no clima pois metade da chuva que cai vem da própria floresta. As folhas liberam vapor de água naturalmente e depois formam as nuvens e retornam como chuva. as chuvas são perigosas para o filhote da arpia. Se ele ficar ensopado poderá se ressurear e morrer. Essas são épocas perigosas para a mais poderosa ave de rapina da terra. as chuvas transformam a floresta amazônica e muitos de seus rios. A água aumenta o volume dos rios que agora começam a penetrar na floresta. As tempestades são tão intensas que a floresta se torna um mundo anfíbio na metade do caminho entre o ar e a água. As formigas cortadeiras estão com problemas. Suas trilhas de feromônios estão desaparecendo e as coisas estão prestes a piorar. não são apenas as torrentes de água vindas de cima. Os rios continuam subindo, submergindo suas trilhas. as formigas, as maiores consumidoras de folhas da floresta estão encharcadas pela estação das chuvas. À medida que a água sobe, ela se espalha dentro da floresta e cria alguns dos habitats mais exclusivos do mundo. As várzeas e igapós, florestas inundadas sazonalmente. quase 250 mil quilômetros quadrados de floresta estão sob as águas. A transformação é total. Onde antes as aves faziam seu poleiro e as cotias se alimentavam, agora há novas oportunidades. em seu auge, as enchentes podem alcançar mais de 20 quilômetros floresta dentro. A água está verde, cheia de plâncton microscópico que alimenta cardumes de pequenos peixes à medida que eles se movem por entre a floresta inundada. Os peixes fazem sua casa entre as folhas do solo da floresta, onde antes as formigas carregavam suas pesadas cargas. Este macho da espécie Rivolus é atraído por uma fêmea. Ela é maior e envia fortes sinais sedutores. mas nem tudo é o que parece. O macho está seduzido mas está indo para a morte. A fêmea não é da sua mas de outra espécie a Eritrinus uma fêmea fatal dos peixes que imita uma fêmea comum atraindo assim o macho para a morte. A medida que o nível da água sobe dentro da floresta predadores maiores se movem com ele. A mata-mata fica na linha de frente à medida que a enchente avança por entre as árvores. Ela tem seu próprio método de pesca. uma de suas técnicas é se misturar ao pano de fundo. Ela fica parecendo um tronco coberto com vegetação. Seu disfarce é tão completo que os peixes em mordiscar seu casco. A única limitação desse predador é que ele precisa respirar. isso restringe a mata-mata às margens mais rasas da enchente invasora. A tartaruga se posiciona de novo e espera. E depois explode em movimento. Para a maioria dos peixes o fim é tão inesperado quanto repentino. o nome brasileiro mata-mata pode se referir à habilidade da tartaruga de matar. Se for isso é realmente muito apropriado. à medida que a água enche a floresta ela causa problemas para alguns de seus habitantes mais lentos. A preguiça enfrenta o novo desafio de ter que se mover de árvore em árvore à medida que procura folhas menos venenosas. ela é uma nadadora surpreendentemente habilidosa o que é muito bom. Mãe e filhote conseguem percorrer a nado muito devagar às curtas distâncias entre as árvores desde que seu pelo não fique muito encharcado. Curiosamente o pelo molhado da preguiça pode ser uma bênção desfarçada pois incentiva as algas verdes a crescerem o que proporciona uma espécie de camuflagem. À medida que a água continua subindo e alcançando os galhos das árvores o macho da espécie Caracide se aproxima e estabelece território e logo atrai uma fêmea. o macho vigia um trecho de água abaixo de um galho os caracides são os únicos entre todos os peixes que colocam seus ovos nas folhas acima da água o ato de acasalamento exige coordenação extraordinária e o tempo perfeito a razão para toda essa precisão é que os ovos do peixe estão mais seguros em uma folha fora da água longe das bocas famintas depois que todos os ovos são posicionados o macho não só os protege ele também os mantém úmidos os ovos se desenvolvem rapidamente e depois de dois dias os bebês estão prontos para eclodir eles caem com segurança nas águas da floresta inundada a água atingiu sua altura máxima até 12 metros a mais do que na estação da seca a água mesmo assim algumas árvores dão frutos nessa época quando estão cercadas por hectares de água as sementes as sementes da seringueira parecem estar sendo desperdiçadas caindo dentro da água mas nada poderia estar mais longe da verdade este peixe nada por baixo da seringueira ele se alimenta de frutas e sementes com mandíbulas poderosas e dentes capazes de esmagar as mais duras sementes o estranho relacionamento entre peixe e árvore é mutuamente benéfico as sementes evacuadas por ele são espalhadas pela floresta inundada com uma enchente com nível tão alto a várzea não é um local seguro pois o pirarucu o maior peixe da Amazônia espreita nessas águas este monstro pode chegar a 3 metros de comprimento o pirarucu é um gigante estranho pois ele vem à superfície a cada 10 15 minutos durante sua caçada pois ele precisa respirar e aí O que é isso? O pirarucu é membro de uma família primitiva de peixes que persegue e aterroriza outros peixes desde a era dos dinossauros. E ele tem um parente, outro peixe dinossauro, que assombra o mundo submarino de folhas da floresta inundada. Ele tem um alvo bem diferente. As pequenas criaturas que ficam presas nos troncos e ramos das árvores sob as águas. Com um metro de comprimento, o aruanã é menor que o pirarucu, mas não menos assustador. A enchente o atrai mais perto do topo das árvores e de suas presas. A enchente o atrai mais perto do topo das árvores. As enchentes são uma época de abundância para os aruanãs. Durante meses, eles terão acesso às árvores. Mas o que é bom dura pouco. As águas começam a retroceder. Esta é uma época perigosa para os peixes da floresta. É fácil ficar preso nessas poças no solo da floresta. Mas nem todos os peixes estão indefesos. À medida que as poças esvaziam, o Eritrinus, o imitador de assassinos, simplesmente nada sobre o solo. A gravidade o leva rio abaixo. Desta forma notável, ele escapa da morte certa. O Rivolus também tem uma estratégia de escape. Ele usa os poderosos músculos da cauda para se lançar no ar. Desta maneira vigorosa, ele gira sobre o solo da floresta. E acaba chegando em águas permanentes. Os habitantes temporários das florestas inundadas são forçados a voltarem para os riachos, rios e lagos. O papai Pirarucu vigia seus filhotes. Eles nasceram quando as águas estavam altas e cresceram rapidamente na floresta inundada. Agora, o peixe-monstro mostra seu lado gentil, cuidando de mais de 100 filhotes. Eles já adquiriram o hábito de respirar. E essa habilidade é crucial para filhotes e adultos. Pois as águas quentes têm uma quantidade muito baixa de oxigênio. Os filhotes ficarão com o pai durante três meses. O macho secreta um feromônio na cabeça que mantém os filhotes perto dele. Eles crescerão e chegarão a um metro de comprimento quando tiverem um ano de idade. Poucos desses filhotes chegarão à fase adulta. Mas os que chegarem se tornarão os maiores peixes de água doce da América do Sul. E os terrores da floresta inundada. O fluxo das enchentes traz tanto fartura quanto fome para os peixes. E as estações da seca e das chuvas afetam todas as criaturas da Amazônia. É na estação da seca na floresta de terra firme que outro gigante da Amazônia atinge seu momento-chave em seus deveres de pai. A arpia traz uma refeição para o ninho. O filhote está com cinco meses e já é quase adulto. Durante seu longo período no ninho seus pais lhe trouxeram macacos e preguiças colocaram folhas para afastar os insetos e o protegeram das chuvas. Agora está na hora dele ir para o ar. Mas antes o filhote precisa fortalecer suas asas e músculos. O reino dessas arpias é um dos mais complexos do mundo. As árvores são a chave para a maioria de seus segredos. Elas guardam suas preciosas folhas com venenos. E essas mesmas folhas liberam vapor d'água que por sua vez produz as nuvens que alimentam as mais notáveis enchentes da terra. versão Marshmallow São Paulo do mundo. Onde está na hora dele ir para o nosso .